Olá meus breves espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo a gente vai ver um jogo aqui, o jogo Catch, que é um vídeo que a gente está gravando para o projeto Iniciativa Coop do grupo Hadouken de Fogo, onde os participantes tem que desenvolver um gameplay ou um vídeo sobre o tema do mês. E neste mês o tema é Nostaldia, por causa do Dia das Crianças. E como é esse tema sobre o Dia das Crianças, eu resolvi trazer aqui um jogo para a criança. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você baixar, é um jogo assim que não requer um computador de última geração para rodar ele. Então procurei fazer aí um vídeo que todos possam baixar o jogo aí se quiserem baixar e rodar no computador. A licença também é grátis, então você não precisa comprar, qualquer um pode baixar aí no computador com Windows. E não é preciso do computador muito, muito bom para rodar o jogo, porque ele é bem simples, como vocês podem ver aí. Então aqui o comando também é simples, aqui só com o mouse a gente controla o jogador, deixa eu ver aqui. Meu amigo sem apuros, precisamos encontrá-lo. Então vamos lá. Olha lá está ele, vamos liberá-lo, libertá-lo. Aqui dá um clique com o botão direito e ele dá um soquinho. Ela no caso, ela é uma gata. Se você clicar duas vezes, ela dá um pulo duplo. Lembrando que você pode baixar este jogo para rodar no seu Windows, cujo link vou deixar na descrição do vídeo. Então aqui a gente já chegou no final da fase. Então vamos para a segunda. Além de comandar o personagem com o mouse, você pode também comandar com as setas, que eu acho que é um pouco mais fácil. Como eu estou jogando com a mão, eu prefiro usar o mouse. Tente se agarrar à parede e salte enquanto mantém o botão avançar pressionado. Como eu estava dizendo, estou jogando com uma mão e segurando a outra, com a outra mão segurando o microfone, porque eu estou sem pedestal para poder falar. Então pelo mouse, ele se torna um pouquinho mais difícil o comando, porque você não precisa apertar botão nenhum para ele andar. Só com a flecha do mouse, ela no caso, ela já anda. Então por isso se torna um pouco difícil comandar o personagem pelo mouse. Então aqui a gente tem um checkpoint. Toda vez que a gente morrer agora, a gente volta dali. Outro checkpoint. Vamos liberar mais um bichinho aqui. Lembrando então, se você quiser participar aí do projeto, é você entrar no grupo Hadouken de Fogo lá do Facebook. Só pesquisar aí Hadouken de Fogo, você vai entrar e vai poder participar do projeto. Não precisa ser vídeo, você pode criar artigos também falando sobre um jogo qualquer aí. Só consigo passar direto? Não. Você pode esmagar blocos pequenos, tente acertar um. Pá. Pá. Não. Não. Não, não. Não. Сейчас. Psiuizão. Vamosidencerescer. Daten, compensation e técnica. Tem uma musiquinha bem legal Ai Agora foi Começou a ficar difícil já a coisa Ai Opa Vamos pensar o que a gente tem que fazer Vamos lá 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 Ah Ficou faltando um aqui Então a gente vai ter que voltar Não acredito Opa Não Nossa Nossa que muito difícil Vamos lá 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 Mais uma fase Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho melhor encerrar por aqui Vamos para a próxima não Senão o vídeo vai ficar muito extenso Então é isso aí galera Espero que tenham gostado aí Da minha participação da minha participação no Iniciativa Coop que agora se chama Nostalgia E até o próximo vídeo então Tchau Tchau